Era a noite de clássico, em um lugar que tem a cara do Fortaleza e do Ceará. O mandante era o time tricolor, que há menos de um mês ganhou uma palavra de ordem, intensidade. Temos que tentar ser intensos, mas também com jogo, porque futebol é intensidade com jogo. O time alvinegro, na teoria, era o visitante, mas... O visitante, nesse jogo, conhece muito bem a casa e veio jogar um clássico logo no dia do aniversário. O Ceará entrou em campo comemorando 107 anos de história. Claro que queria uma comemoração completa. Não foi completa, mas começou muito bem. Cantando o parabéns... Depois do chute do Gabriel Dias, Felipe Alves presenteou o atacante Kleber. Gol! Gol do Ceará! A Kleber! Em seguida, uma queima de fogos em comemoração ao aniversário, o lado de fora do estádio. Você vai ter que estar atento, ligado para a bola que sobrar. A gente está guardando. O clássico é decidir nos mínimos detalhes. Detalhes. Muitas vezes, nem é com a bola rolando. Felipe Alves protagonizou uma cena que deu o que falar. No fim do primeiro tempo, ele cavou. Castigou uma parte do gramado dentro da área. A maca entrar na hora do atendimento, você está acostumado. Agora, um carro de mão. A atitude do goleiro gerou insatisfação no presidente do Ceará. O goleiro Felipe Alves fez. Arrancou os tufos de grama tudinho do Castelão. Para prejudicar o nosso goleiro. Mas, fico pedindo o campo bom. É brincadeira, cara. Quer dizer, o discurso é um... Existe. Acosta o tufos de grama. Ingredientes de um duelo muito duro. Quem estava em vantagem, mais tranquilo. Mas, quem precisava reagir, estava agitado. Um jogo, em geral, muito disputado. Mas, em primeiro tempo, eu creio que, em primeiro tempo, houve um novo ritmo de jogo. A situação de posse de bola não quer dizer que você tem o controle do jogo. Nós tínhamos a posse, não. Mas, tínhamos o controle do jogo. Vem um clássico inédito na Copa do Brasil. Deixar esse momento registrado era importante. O Elton Paulista que o diga. Bola desviada. Bola desviada da treta aqui para o gol. E, por pouco, não conseguiu. Pikachu! Para fora! Pela terceira vez, em 2021, o Clássico Rei terminou empatado. Esse, pelo menos, com gols. Daqui a uma semana, de novo, Leão e Vovô na Arena Castelão. E aí, pode até acontecer, durante o jogo, encontrar os dois lados assim, comemorando. Mas, só um vai sair de campo satisfeito por completo. Vivo na Copa do Brasil!